Viva Israel! 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 Viva! Viva! Vem, vem, vem aqui, vem aqui, você vai. Já falei? Já falei? Eu não quero ver você com essas moças que gostam de aparecer aqui para o rei. Falou? Ah, não. Não lembro, não. Eu vim aqui para ver o senhor. Ah, até parece. Ah, minha filha. Vem cá, vem. Vem que eu vou te apresentar um amigo meu. Sério? Sério. Urias! Urias! Senhora. Essa aqui é a minha filha, da Batisamba. Prazer, Urias. Prazer. É, o meu pai sempre fala de você, Urias. Tchau, Tchau. E aí E aí Obrigado.